Quem precisa ligar para uma central de atendimento ao consumidor sempre reclama do tempo de espera para resolver problemas. Além disso, as informações são confusas, o que obriga a pessoa a buscar o atendimento mais de uma vez. Daniel Tolentino, boa noite. A lei criada para regularizar esse tipo de situação parece que não saiu do papel, né? Exatamente. Renata, boa noite para você. Boa noite também ao telespectador da Rede Minas. Renata, a lei foi criada há quatro anos com várias exigências para as empresas. Proibições como, por exemplo, manter o cliente esperando na linha por mais de um minuto ainda são desrespeitadas. Para se ter uma ideia, em quatro anos as reclamações cresceram 300%, um número que aumenta a cada dia. E você, está satisfeito com o atendimento que recebeu hoje? Léo já perdeu as contas de quantas vezes esperou 20, 30 minutos para ser atendido no call center da antiga operadora de TV a cabo. Insatisfação que rendeu ao publicitário uma conduta padrão para conversar com o telemarketing. Você fica calmo, paciente, tem que ser muito firme, né? Não, olha, eu quero isto, isto e isto. Digite um, dois ou aguarde para falar com o atendente são opções dadas logo no primeiro menu. Mas, depois desse atendimento rápido exigido por lei, o cliente precisa ter paciência. Pois, até ter o seu problema de fato resolvido, ele vai ter que passar por outros menus e vários atendentes. Tanto que as queixas com relação aos call centers, de acordo com o Ministério da Justiça, cresceram 300% nos últimos quatro anos. Você quer, de repente, cancelar, não consegue, aí a ligação cai, é sempre assim. A gente transfere para aqui, para ali, para aqui, para ali e no final nada. Reclamações que deveriam ser menores se a lei em vigor desde 2008 estivesse sendo de fato cumprida. Teve essa lei aí, né, para poder melhorar e não conseguiram melhorar nada, nem com relação ao atendimento, nem com relação à demora. Pela regra, os consumidores devem ser atendidos em até um minuto. O cancelamento de serviços deve ser facilitado e os clientes não podem ser solicitados a repetir a demanda a outros atendentes. Determinações que valem para bancos, operadoras de cartões de crédito, empresas de telefonia, companhias aéreas e terrestres, TV por assinatura, plano de saúde, companhias de água e energia. Mas, enquanto o consumidor não vê a lei integralmente cumprida, Léo, nosso personagem, resume bem o sentimento que dá. O call center só funciona quando você não precisa ligar para ele. Aí você fica feliz com a operadora de TV a cabo, com a operadora de celular. Enquanto você não tem problema, o call center funciona. Exatamente isso. Eu converso agora para falar um pouquinho mais sobre esse assunto com Maria Laura Santos, que é advogada e coordenadora do PROCON aqui de Belo Horizonte. Bem-vinda, Maria Laura. Maria Laura, explica para o nosso telespectador, para nós aqui também, por que a lei não é cumprida? O que está acontecendo? Falta fiscalização? Boa noite. Na realidade, não falta fiscalização. Falta ao consumidor reclamar junto aos órgãos competentes, junto aos PROCONs e junto às agências reguladoras e Banco Central. Porque com essa demanda do consumidor vai haver uma fiscalização maior e já há providências tomadas, como ações civis públicas movidas pela Senacom, Secretaria Nacional do Consumidor, em relação a duas operadoras de telefonia, com aplicação de multa de mais de 6 milhões de reais. Maria Laura, você como coordenadora do PROCON aqui de Belo Horizonte, você falou que podemos recorrer aos PROCONs das agências reguladoras. Qual é o passo que a gente tem que seguir? Aconteceu isso? Contar o caso diversas vezes, mais de um minuto de espera. O que a gente tem que fazer? Você vai acessar o site do PROCON, registrar a sua reclamação ou ligar no 0800 das agências reguladoras e registrar essa reclamação para que esses órgãos tomem uma providência. Funciona, Maria Laura, você acha dessa forma? Funciona, sim. Funciona e, além da autuação e multa, pode chegar até a interdição dessas empresas. Maria Laura, nós vimos na reportagem uma série de exigências que precisam ser cumpridas por parte das empresas. Algumas empresas de call center que oferecem esse tipo de serviço não estão obrigadas a atender esse tipo de exigência ou todas estão? Todas aquelas citadas na reportagem que são os serviços regulados pelo poder público, elas são obrigadas a seguir. Então, assim, só aquelas privadas que não sofrem essa regulamentação é que estão desobrigadas. Como é que fica essa questão por a lei ser federal, Maria Laura? Como é que ficam as empresas estaduais? Por exemplo, uma televisão, uma empresa de TV a cabo, mas que funciona somente aqui no Estado. Algo nesse sentido. Existe diferenciação ou não? Não, a lei federal é soberana, é para todo mundo cumprir. Estados, municípios, todo mundo tem que cumprir a legislação. Se o consumidor se sentir lesado, além da procura dos PROCONs, das agências reguladoras, o que mais pode ser feito? Existe algum tipo de indenização por dano, por exemplo, moral ou até dano material? Alguma pessoa vai receber uma visita, a televisão não está funcionando, e aí? Ela pode registrar tudo e entrar com uma ação nos juizados, onde não precisa de um advogado até 20 salários mínimos. Ela pode pedir esse ressarcimento pelo dano moral ou material. Isso no Juizado Especial das Relações de Consumo é o caso ou tem outro tipo de juizado? Para esses tipos de serviço é o Juizado das Relações de Consumo. Qual é a penalidade? Você falou que tem empresas sendo multadas por volta de 6 milhões. Que outro tipo de penalidade essas empresas estão sujeitas? Até a interdição, a cassação do avará de funcionamento dessas empresas por descumprimento da legislação do consumidor. Mariana, nessa questão, você está falando de multas altas, astronômicas. A lei já existe há quatro anos. Quanto tempo mais a gente vai ter que esperar? Só multa vai resolver? Qual é a sua opinião a respeito disso? Se a gente observar o movimento, tanto dos PROCONs quanto das agências reguladoras, a gente vê que providências têm sido tomadas. Porque as agências estão atuando de forma a penalizar e a regulamentar o setor para que não haja descumprimento. Então, o consumidor também tem que fazer o papel dele, que é denunciar, reclamar. Ok, muito obrigado pela presença e pelas explicações. Renata, então, cabe a nós também. Temos um papel importante nisso aí, né? Às vezes é a punição que educa, né? Exatamente. Muito obrigada a vocês. Boa noite.